A palavra de vida eterna Evangelho de São Marcos capítulo 3, versículos 31 a 35 Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Querido irmão, querida irmã, que beleza saber que eu posso chamar a você de irmão e de irmã. Que grandeza imensa saber que a Virgem Maria Nossa Senhora tem esse parentesco com Jesus maior do que todos os homens e mulheres de todos os tempos. Por quê? Que beleza saber que a igreja é uma família de irmãos, pessoas próximas umas das outras, que superam as distâncias, os medos, que são capazes de confiar uns nos outros e assim experimentar a beleza da família criada em torno de nosso Senhor Jesus Cristo. É palavra de vida eterna. É palavra de vida e irmã e irmã e irmã e irmã e irmã e irmã e irmã.